Se tu não quer, não tem miséria, eu tenho meu contato, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela Se tu não quer, não tem miséria, eu tenho meu contato, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco e nela, no contato, te reserva é bloco e bloco e nela No contato, te reserva é bloco e bloco e nela No contato, te reserva é bloco e nela, não tem miséria, eu tenho meu contato, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela Se tu não quer, não tem miséria, eu tenho meu contato, te reserva mulher Você não tem ideia de como é a sentadinha dela, bebê Você é uma linda cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco e nela, no contato, te reserva é bloco e bloco e nela No contato, te reserva é bloco e bloco e nela, no contato, te reserva Música 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 Música